São Barnabé Abençoai o aniversário De cada irmão De cada amigo De cada inimigo De cada desconhecido De cada família De cada pessoa Que amamos E do a mim Abençoai este feliz aniversário Abençoai este aniversário De paz e de amor Este sonho Nunca vai acabar Deus é um conceito Conceitos Provados Provados Abençoai 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 Abençoai